Vamos começar, e as apresentadoras que eu tenho aqui, a Joaninha e a Bárbara, é que vão anunciar o que é que vai acontecer que eu não sei. Vai começar a nossa festa de Natal. Corninhos da Crest. Aplausos. A nossa festa vai continuar. Mites da Ana Maria. Os nossos gatinhos perderam os chaplinhos, puderam-se a chorar. Oh, mãe, mãezinha, os nossos chaplinhos não os podemos achar. Pederam aos chaplinhos, ai que feios gatinhos, então não vão brincar. Os nossos gatinhos acharam os chaplinhos, puderam-se a cantar. Oh, mãe, mãezinha, os nossos chaplinhos já os podemos achar. Acharam os chaplinhos, ai que lindos gatinhos, então já vão brincar. Acharam os chaplinhos, ai que lindos gatinhos, então já vão brincar. Acharam os chaplinhos, ó. Acharam os chaplinhos, ai que lindos gatinhos, mas nós não vão brincar. Acharam os chaplinhos, ai que lindos gatinhos, mas não vão brincar. Uma bola para brincar, é o Chiqueiro Baltasar. Agora vou dizer uma lenda, lenda muito pequenina que aprendeu. Claro, viajou. Não quero uma pergunta. Eu sou pequenina, não sei fazer nada, mas a irá conseguir isso mesmo, é o meu irmão. Eu estou bem querendo, mas eu não sou mais nada. Eu estou bem querendo, mas eu não sou mais nada. Eu estou bem querendo, mas eu não sou mais nada, mas eu não sou mais nada, mas eu não sou mais nada. Eu estou bem querendo, mas eu não sou mais nada. Eu não sou mais nada, mas eu não sou mais nada. Para todos, um feliz Fertão! Eu estou bem querendo, mas eu tenho 목iertos. Eu estou bem querendo, mas eu não sou mais nada. Eu sou que estou em convite. Ó, porque eu não sou mais nada. Eu não sou mais nada. Tchau, eu não sou mais nada. O brilho de Deus, o brilho de Deus, o brilho de Deus, o brilho de Deus. O brilho de Deus, o brilho de Deus. O brilho de Deus, o brilho de Deus, o brilho de Deus. 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 Amém. 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 Pinheirinho, pinheirinho, derramo os verdinhos, é feitar, tem feitar bolas bonetinhos. Pinheirinho, pinheirinho, derramo os verdinhos, é feitar, tem feitar bolas bonetinhos. Amém. Pinheirinho, pinheirinho, derramo os verdinhos, é feitar, tem feitar bolas bonetinhos. Pinheirinho, 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 derramo os verdinhos, é feitar, tem feita bolas bonetinhos. Onde vais de linha? Eu não sou menina, leva-me contigo, não que és pequenina. Eu sou pequenina, mas dança em cantar, sabes, Estrelinha, também sei rezar. Onde vais, Estrelinha? Eu não sou menina, leva-me contigo, não sei pequenina. Eu sou pequenina, mas dança em cantar, sabes, Estrelinha, também sei rezar. Estrelinha Estrelinha